Olá a todos, agora vamos começar o nosso próximo exercício, como já expliquei no caderno, vamos pintar, portanto, criar aqui um fundo cinzento, não é? Eu já tenho aqui uma paleta já usada, de modo que desta vez o nosso trabalho vai ser diferente. Vamos pintar o fundo, assim, de uma forma acinzentada, estão a ver? Isto é para fazer uma pintura inspirada em Picasso, eu uso esta trincha assim larguinha, que é para tornar isto mais rápido e mais homogéneo. Fazemos assim, rapidamente, estão a ver? Estou aqui a pintar a parte de baixo, como vocês veem, e agora com um bocadinho mais de branco, vamos aqui colocar mesmo aqui em cima um branco, e vamos criar aqui uma zona central mais branquiçada, certo? Pronto, espalhamos para fora, para ficar mais homogéneo. Assim, é bonito ver as pinceladas, percebem? Não é bonito ver tudo muito caiado, muito pincelinho certinho. Não, deve-se cruzar a pincelada, para não se ver para que lado é que se dirigiu. Pronto, primeira etapa, vamos secar. Pronto, primeira etapa, vamos lá.